O que diz que o apóstolo cantou todo o fogo colocando, tem que ter fogo no altar, até o dia clarear. Aleluia, nesta noite, aleluia, vai para a glória, vai exaltando o nome do Senhor, porque o alem do movimento já chegou nesse lugar, e ele vai que pede na vitória, e o diabo sai do reino. Aleluia! Vem, varão na terra, a igreja de guerra, aleluia, a igreja de guerra, aleluia. Vem, varão que quer errar, e hoje, ele te convida a marchar. Aleluia, 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 tem varão, tem varão na terra. Aleluia, 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 aleluia Música Vai jogar o balão Ai montou a ele Oh ai Tá descendo fogo 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 Tem que ser bom me matar, tem que ser bom me matar Tem que ser bom me matar, tem que ser bom me matar Não adiantaria aquela cogarinha preta Quem quiseram fazer o seu lar? Aquela rogaria preta, quem quiser eu vou chamar Se você mais tá ligado, o anjo vai cortar Se você mais tá ligado, o anjo vai cortar É pra matar, é pra matar, é pra matar É pra matar, é pra matar, é pra matar É pra matar, é pra matar, é pra matar É pra matar, é pra matar, é pra matar É pra matar, é pra matar, é pra matar É pra matar, é pra matar, é pra matar É pra matar, é pra matar, é pra matar 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 O general de grande com vida pra matar O general de grande com vida pra matar Onde eu peguei o saco rua Onde eu peguei o saco rua Aqui não é lugar de falsear Este lugar é santo é lugar de adorar A melhora vai deixar o que se adorar Este lugar é santo é casa de oração Aqui não é lugar de falsear Este lugar é santo é lugar de adorar A gens doめて é casa de oração Este lugar é santo é casa de oração É casa, é casa, é casa norderação Este lugar é casa de oração É casa norderação Este lugar é casa norderação Passarela Pronto de filamento, macho terela Aqui não é uma praça de alimentação Este lugar aqui é só de casa de oração Olha aí o varão, olha aí o varão Olha aí o varão, olha aí o varão Olha aí o varão Olha aí o varão, 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 olha aí o varão Ele está recebendo o Senhor aí nessa noite, aleluia Porque Ele está neste lugar, aleluia Agradecemos a Deus pela oportunidade As palmas que louvam é Deus, né? Se você quiser sentar, mas eu estou sentado Eu quero ouvir o nome de Deus aqui dar uma saudação